Hoje, você verá a história de um homem cuja juventude foi marcada pelas palavras cortantes de sua madrasta. Aos 12 anos, ele aprendeu que nem todos os sorrisos escondem gentileza genuína e que por trás de alguns gestos de carinho se escondem intenções cruéis. A ameaça sussurrada de despedaçar sua família o prendeu em um silêncio temeroso. Anos depois, aos seus 21 anos de idade, quando seu pai anunciou em um jantar de família seu testamento, sua madrasta o acusou de algo que mudaria sua vida para sempre. Minha madrasta me acusou falsamente de agressão para me impedir de receber a herança do meu pai. Quando eu tinha 21 anos, meu pai acreditou nela e decidiu me deserdar. Sete anos depois, meu pai descobriu a verdade. Olá, pessoal. Meus pais biológicos se separaram quando eu tinha 9 anos, e a minha guarda foi compartilhada igualmente. Eu ficava com minha mãe 5 dias por semana, já que ela morava perto da minha escola, e passava os finais de semana com meu pai. Apesar do divórcio, meus pais sempre foram gentis comigo. Embora eu estivesse triste por eles não estarem juntos, também entendia que me amavam independentemente de seu relacionamento um com o outro. Alguns anos depois, meu pai conheceu minha madrasta, Gina. Quando meu pai a apresentou para mim, eu tinha 11 anos. Ela parecia muito simpática e meu pai estava muito feliz e esperando que nos dessemos bem. Ela tinha gêmeas, Emma e Emily, que na época tinham 14 anos, e basicamente foram criadas por ela, já que o pai delas estava ausente desde o nascimento. As meninas eram bastante maturas para a idade, e faziam birra em público se Gina e meu pai não comprassem o que queriam, ou se as coisas não saíssem do jeito delas. Eu era introvertido e completamente oposto a elas, então eu apenas ficava em silêncio observando elas se envergonharem. Depois de um ano de namoro, decidiram se casar quando eu tinha 12 anos, e até minha mãe foi ao casamento deles. Eu estava feliz por ter novos membros na nossa família que também estariam ali para mim. Eu pensei que eu e minha madrasta nos dávamos bem, até alguns meses depois da lua de mel deles. Ela me disse enquanto estávamos sozinhos numa manhã que na verdade não gostava de mim, e que precisávamos apenas fingir que gostávamos um do outro quando meu pai estava por perto. Ela continuou dizendo que, quando meu pai não estivesse lá, eu não deveria incomodá-la, já que ela odiava ver minha cara que tanto a lembrava da minha mãe. Meu pequeno coração se quebrou ao ouvir suas palavras cruéis. Eu não esperava que ela dissesse algo assim. Eu realmente gostava dela e achava que nosso relacionamento ia dar certo, mas ela não me via daquela forma. As gêmeas, é claro, ouviram ela dizer isso e depois me provocavam, dizendo como eu não tinha um pai e como meu pai as amava mais do que a mim. Lembro de ter chorado e contado para minha mãe sobre isso, que imediatamente ligou para meu pai e o confrontou. Meu pai assegurou que não havia como minha madrasta ter dito algo assim para mim, e que eu poderia ter entendido errado. No fim de semana seguinte, quando fui encontrar meu pai, minha madrasta parecia irritada. Ela não disse uma palavra na frente do meu pai, mas assim que ele saiu, ela me disse furiosamente como ela ia garantir que eu não teria mais um pai na minha vida se eu contasse qualquer coisa para minha mãe. Ela também me ameaçou, dizendo que ia se divorciar do meu pai e tirar todo o dinheiro dele. Então, se eu não quisesse ver meu pai morando na rua, eu deveria manter minha boca fechada. Eu tinha apenas 12 anos e estava com medo pelo meu pai, então apenas balancei a cabeça concordando. A partir desse dia, Gina fez sua missão pessoal tornar minha vida um inferno de todas as maneiras possíveis. E como eu era criança, achei que tinha que aceitar tudo em silêncio. Sempre que estava sozinho com ela, ela dizia coisas para me atingir, e eu simplesmente não dizia nada, esperando e rezando para que ela parasse de me intimidar. Ela falava sobre minha altura e peso, e dizia o quão feio eu era. Eu esperava que meu pai percebesse, mas ele nunca a percebia. Na verdade, ele achava que Gina e eu tínhamos um bom relacionamento, e me obrigava a sair para fazer compras ou comer com ela e as gêmeas. Ela usava o cartão do meu pai para pagar nossas refeições, mas não me deixava comer nada no restaurante. Eu só podia tomar sopa ou sobremesa, mas não o prato principal. Eu sentava miseravelmente assistindo elas terminarem o prato principal enquanto chorava quieto. Então eu voltava para casa com fome e ela ainda me obrigava a ir para a cama sem jantar. Foram muitas noites em que eu chorava de fome e cansado do ódio dela por mim. Naquele ponto, eu estava no meu limite, assustado, com raiva, e frustrado tanto com minha madrasta quanto com meu pai. Por isso, eu temia visitar meu pai nos fins de semana e toda sexta noite eu tentava escapar da visita inventando desculpas como dor de estômago, ou alguma outra coisa, só para poder ficar com minha mãe. Claro, meus pais começaram a perceber isso e meu pai ligava dizendo o quanto estava triste por não me ver. Minha mãe me incentivava a contar se algo estivesse errado, mas eu sempre mantinha minha boca fechada, ainda com medo das ameaças de Gina. Quando eu tinha 14 anos, meu pai decidiu levar toda a sua família e eu para uma viagem à Grécia. Inicialmente, eu não queria ir, mas minha mãe me disse que era uma boa oportunidade para viajar e conhecer o mundo, então decidi ir com eles a contragosto. Como de costume, Gina fingia ser doce e gentil na frente do meu pai, me abraçando e perguntando sobre a escola como se estivesse genuinamente interessada na minha vida. Uma coisa que comecei a perceber é que ela me provocava sutilmente com sua voz doce, o que era insultante para mim, mas ao mesmo tempo, não a fazia parecer diretamente má. Por exemplo, sempre que eu falava sobre jogar basquete, ela fazia piadas sobre como eu deveria ser mais alto se quisesse jogar esse esporte, embora eu fosse bastante alto para minha idade. E então dizia que eu deveria me concentrar mais nos estudos do que nos esportes se quisesse ser algo na vida. As gêmeas então riam e me chamavam de nomes, como burro, mesmo que eu tivesse notas melhores que elas. Meu pai notava isso, mas escolhia ignorar. Sempre que eu dizia que o que ela dizia me deixava desconfortável e machucava, meu pai insistia que elas estavam apenas brincando e que eu deveria relaxar. Gina balançava a cabeça e dizia ao meu pai como eu não tinha senso de humor e que eu deveria me divertir como ela. E isso continuou durante toda a viagem. E um dia, num momento de raiva, quando ela e as gêmeas estavam me provocando novamente sobre meu peso enquanto eu tentava aproveitar a piscina, decidi ser vingativo. Eu disse diretamente para as gêmeas como elas tinham papada dupla, o que foi embaraçoso, e observei suas caras caírem. Então me virei para Gina e disse a ela que ela não deveria estar usando um chale sobre o biquíni, porque ainda conseguia ver sua barriga enorme sobressaindo, o que a fazia parecer um pinguim. Eu vi o rosto de Gina ficar vermelho de vergonha e ela se levantou para correr de volta ao quarto do hotel. As gêmeas começaram a gritar comigo por ser sexista e dizer o quanto eu era horrível por dizer isso sobre elas. Mais tarde, elas contaram para o meu pai e ele veio falar comigo, claramente irritado. Ele perguntou se eu realmente tinha falado daquela forma com minha madrasta e irmãs, e quando eu concordei com a cabeça, ele começou a reclamar de como ele me educou melhor que isso, e como eu nunca deveria falar com uma mulher sobre o peso dela. Eu argumentei de volta que elas estavam falando do meu peso, minha aparência, e minha altura. Mesmo assim, meu pai me obrigou a pedir desculpas para Gina, que aparentemente tinha se trancado no banheiro, chorando, depois do que eu disse a ela. Ela e as gêmeas fizeram um grande teatro sobre aceitar minhas desculpas. Quando eu voltei para casa, claro, contei tudo para minha mãe novamente, e ela conversou com meu pai, que estava tentando me culpar por tudo. Mas minha mãe ameaçou que se Gina comentasse novamente sobre meu peso ou aparência, ela chamaria os serviços de proteção à criança, a CPS, contra meu pai. Isso fez meu pai se endireitar e não sei como, mas Gina nunca mais disse nada para mim depois disso. Claro, ela e as gêmeas passaram a ignorar descaradamente minha presença sempre que meu pai não estava por perto, mas, honestamente, eu estava bem com isso. Quando eu tinha 16 anos, minha mãe teve que viajar por alguns dias a trabalho, e eu tive que ficar com meu pai e Gina. Gina vinha reclamando com meu pai há alguns dias sobre como odiava cozinhar para mais uma pessoa. Então, na minha última noite, decidi assumir o comando e cozinhar o jantar, já que minha mãe me ensinou a cozinhar desde muito jovem. Ela queria eu fosse independente. Quando minha madrasta soube que eu ia cozinhar, ela me disse que queria convidar alguns amigos. Então, cozinhei, preparei a mesa, e servi o jantar para todos. Todos pareciam adorar minha comida e até me elogiaram. Mais tarde, meu pai decidiu lavar a louça, então fiquei livre para ir para o meu quarto. Foi quando ouvi Gina e suas amigas falando bem alto do lado de fora da minha janela enquanto eu estava no meu quarto. As amigas dela estavam dizendo como ela era sortuda por ter um marido legal e uma casa tão boa. Quando mencionaram como foi legal eu ter cozinhado para eles naquela noite, minha madrasta imediatamente começou a reclamar de como eu era irritante, e como ela não suportava ver minha cara. Ela disse para as amigas como mal podia esperar até eu completar 18 anos para não precisar me ver todos os finais de semana. Quando uma das amigas mencionou novamente como eu parecia legal, Gina disse que na verdade esperava que eu não conseguisse cozinhar, e estava torcendo para que eu estragasse o jantar para poder me culpar por algo. Isso realmente me chocou, porque ali eu estava tentando ser educado com ela, mesmo sabendo que ela me odiava, mas ela parecia já ter decidido e não quis mudar de ideia. Com o tempo, esse ódio só foi crescendo. Durante a faculdade, quando eu ia embora, às vezes eu vinha visitar meu pai a pedido dele por alguns dias. Mas mesmo assim, Gina me ignorava completamente. Ela marcava atividades familiares sabendo que seria só com meu pai e as gênias, ou apenas ela e as gênias, para que elas não estivessem por perto quando eu estivesse em casa. Sempre que eu acordava tarde porque era meu período de férias, pelo amor de Deus, ela gritava comigo e me dizia o quanto eu era vergonhoso. Ela me chamava de preguiçoso e sem consideração se eu fazia qualquer bagunça pela casa, mesmo que eu sempre limpasse. Eu sabia com certeza que sempre fui respeitoso com ela, porque meu pai me repreenderia se não fosse. Eu era muito educado com ela, e tratava tudo com leveza para ter certeza de que não diria ou faria nada que a incomodasse. Mas parecia que não era o suficiente e que eu ainda estava fazendo algo errado. Ela também era desconsiderada com minha privacidade. Ela entrava alto no meu quarto enquanto eu estava dormindo e me acordava, ou invadia meu quarto sem se incomodar em bater, o que me deixava extremamente desconfortável. Ela revirava meu quarto e debaixo da minha cama por Deus sabe por quê. Ela se recusava a pegar o jantar para mim, mas faria isso para todos da família, e não me convidava para descer para o jantar. Independentemente disso, eu apenas mantinha minha boca fechada e abaixava a cabeça e tentava passar um tempo com meu pai sempre que podia. Agora, chegando ao incidente principal. Quando fiz 21 anos, meu pai me pediu para visitá-lo. Ele me disse que tinha algumas notícias importantes para compartilhar. Já fazia um tempo desde que eu visitei meu pai, então eu estava um pouco apreensivo, mas minha mãe me encorajou a visitar, dizendo que ele tinha boas notícias para mim. Eu concordei e reservei meus bilhetes. Quando cheguei, fui calorosamente recebido por meu pai no aeroporto e voltamos para a casa dele. Perguntei ao meu pai sobre o que era que ele queria falar comigo, mas ele me assegurou que revelaria tudo durante o jantar em família. Quando chegamos, notei que as gêmeas também estavam em casa. Já fazia um tempo desde que eu as via. Emma e Emily nem se deram ao trabalho de reconhecer minha presença, e eu a delas. Naquela noite, durante o jantar em família, meu pai começou a dizer como estava orgulhoso de ter três filhos maravilhosos na vida dele. Ele falou sobre como era grato por ter uma família tão amorosa e como queria compartilhar algumas notícias emocionantes. O clima parecia positivo e eu não pude deixar de sentir um sentido de antecipação. Enquanto meu pai continuava falando, ele olhava para cada um de nós com um sorriso, incluindo Gina, que me lançava olhares gelados o dia todo. Meu pai continuou dizendo como recentemente tinha perdido um amigo para um ataque cardíaco, o que o fez repensar sobre o quanto era sortudo por ter todos nós. Ele também tinha conversado com um advogado e feito um testamento. Ouvindo a palavra testamento, eu imediatamente olhei para Gina e as gêmeas se animarem de excitação. Meu pai continuou dizendo como tinha pensado cuidadosamente decidido deixar a casa para a madrasta, já que ela era sua esposa. Gina brilhou de orgulho ao ouvir isso e o beijou nas bochechas. Meu pai morava em uma casa com cinco quartos, então se Gina decidisse vender o lugar, ela poderia ter uma fortuna. Meu pai continuou dizendo que tinha decidido me deixar toda a sua conta de aposentadoria, dinheiro e seu carro. Agora, o carro do meu pai não era um carro comum. Era um carro vintage no qual ele tinha gasto muito dinheiro e tempo para manter, o carro tinha valor sentimental para nós dois, pois ele frequentemente compartilhava histórias de sua juventude e aventuras associadas a ele. Eu continuei sentado lá, processando as informações e percebi que deixar o carro para mim era a maneira do meu pai expressar seu amor. Enquanto meu pai falava sobre o quanto estava orgulhoso de me deixar o carro, a expressão de Gina mudou de orgulho para descontentamento. Ela trocou olhares com as gêmeas, que pareciam igualmente insatisfeitas. Era evidente que a perspectiva de eu herdar uma quantia substancial de dinheiro e o carro dele alimentou o ressentimento delas. Meu pai, aparentemente alheio a atenção na sala, continuou dizendo como deixaria para as gêmeas a conta bancária conjunta que ele e Gina compartilhavam. Gina era dona de casa, então o dinheiro pertencia exclusivamente ao meu pai. Ele disse que queria que o dinheiro dessa conta fosse dividido igualmente entre elas. Ele disse a elas como teriam dinheiro nesta casa para viver, então não teriam nada com o que se preocupar caso algo acontecesse com ele. Eu estava honestamente bem com este arranjo, e parecia justo para todos também. No entanto, as gêmeas imediatamente expressaram como esperavam mais e que meu pai deveria deixar para elas sua conta de aposentadoria também, já que eu não precisava disso de qualquer forma. Quando meu pai perguntou por que elas pensavam assim, Gina começou a dizer que eu era um rapaz, então eu deveria encontrar meu próprio caminho de vida, enquanto elas eram mulheres e precisariam de mais dinheiro para estabilidade financeira. Meu pai lembrou Gina de que ele já havia providenciado fundos universitários para as filhas dela, e agora elas também teriam a casa e a conta bancária, então elas não tinham absolutamente nada com o que se preocupar. Gina continuou insistindo que eu não merecia tanto dinheiro, mas meu pai reiterou que sua decisão estava tomada. Eu estava sentado quieto ouvindo enquanto eles continuavam discutindo. De repente, do nada, Gina começou a chorar. Nós olhamos para ela, preocupados, e meu pai disse a ela que aquilo nem era algo para chorar, já que ele tinha dividido tudo de forma justa. Entre soluços, Gina começou a dizer como tinha mantido a boca fechada todos esses anos para proteger a família, mas que não aguentava mais. A sala caiu em um silêncio constrangedor, e meu pai e eu trocamos olhares confusos. Apesar da tensão, ele gentilmente instigou Gina a compartilhar o que a estava incomodando. Entre soluços, Gina começou a dizer como alguns anos atrás eu tentei forçar algo com ela, mas que ela tentou esconder para me proteger. Eu fiquei perplexo, com essa situação inesperada. Antes mesmo de conseguir processar o que estava acontecendo, Gina começou a elaborar suas falsas acusações. Ela disse ao meu pai que depois de nossas férias na Grécia, onde discutimos sobre peso e altura, eu sempre a encarava e tentava entrar no quarto dela sem ser convidado. Fiquei congelado na minha cadeira enquanto ela continuava a fabricar uma história sobre como eu tentava invadir sempre que ela tomava banho, ou chegava muito perto do rosto dela quando estávamos sozinhos. Ela contou ao meu pai como temia ter-me por perto todos os finais de semana por isso, pois tinha medo de que eu fizesse isso com as gêmeas também. Eu estava furioso e tentei me defender negando essas acusações infundadas, e gritando com ela por ter a audácia de inventar essas coisas. Mas Gina continuou a chorar como uma vítima. Ela falou sobre como, à medida que eu ficava mais velho, eu a deixava cada vez mais desconfortável. E falou que em uma ocasião, quando ela e eu estávamos sozinhos, eu tentei forçar algo com ela. Meus olhos se arregalaram de choque e ela ficou pálida depois de ouvir uma acusação tão grave da boca dela. Meu pai parecia confuso e preocupado, seus olhos se alternavam entre mim e Gina, claramente sem palavras para dizer. Gina continuava contando sua história, dizendo que sofreu em silêncio por anos, com medo de falar para proteger a família. Eu gritei para Gina que ela era uma psicopata, pois de maneira alguma eu tinha olhado para ela de maneira inadequada, quanto mais tocá-la. Gina gritou de volta que não ia mais ficar calada e que precisava expor um monstro como eu. As gêmeas começaram a gritar comigo furiosamente por colocar a mãe delas nisso tudo e usaram palavras como a p***. Minha cabeça estava girando e tudo isso parecia um pesadelo. Eu nem conseguia imaginar como uma noite agradável havia se transformado em acusações selvagens sendo jogadas contra mim. Olhei para o meu pai em busca de apoio, mas ele permaneceu em silêncio, claramente tentando processar tudo o que Gina tinha dito. Ele perguntou a ela se o que ela falou era verdade, e Gina sentiu, dizendo que nunca mentiria para ele sobre o próprio filho, e que como sua esposa, ele deveria acreditar nela. Enquanto eu tentava me defender, meu pai perguntou novamente porque ela não tinha falado sobre isso antes, e Gina disse a ele como tinha medo de que ninguém acreditasse nela, já que eu era menor tentando fazer coisas inadequadas com ela. Afinal, ela era a madrasta que tinha se casado com meu pai, então as pessoas não acreditariam na palavra dela, então ela teve que suportar tudo isso em silêncio para proteger a família. Eu estava chorando neste ponto, implorando ao meu pai para não acreditar nela. Nunca imaginei que Gina fosse vil o suficiente para inventar coisas tão atrozes, mesmo depois do que ela me fez passar todos esses anos. Infelizmente, a manipulação de Gina tinha causado danos irreparáveis na minha relação com meu pai, e ele parecia dividido entre confiar em mim e acreditar na mulher que ele tinha casado. As gêmeas, influenciadas pela narrativa da mãe, se juntaram em apoio à mãe e gritaram para eu sair da casa delas. Eu gritei de volta que aquele era o lugar do meu pai e que elas não deveriam acreditar no que a mãe delas estava dizendo, pois não era verdade. Meu pai estava sentado quieto no meio do caos. Então ele olhou para mim e disse que eu precisava sair de casa até que essa questão fosse resolvida. Foi como um soco no estômago ser rejeitado pelo meu próprio pai, que estava acreditando na segunda esposa em vez de mim. Machucado, confuso e traído, empacotei minhas coisas e saí da casa que um dia pensei ser minha. Voei direto para ficar com minha mãe, que ficou chocada ao me ver na porta dela quando contei tudo. Ela estava furiosa e pronta para confrontar a madrasta, mas eu pedi para não fazer isso, já que não havia garantia sobre o compsicopata Gina poderia ser. Se ela pudesse inventar mentiras tão loucas apenas para me expulsar da casa do meu pai só porque estava chateada com o que eu ia herdar, então ela poderia inventar muito mais para destruir minha vida. Eu não podia correr o risco de tê-la na minha vida por mais tempo. E foi por isso que decidi cortar meu pai permanentemente, já que ele escolheu acreditar nela. Ele não merecia ter eu na vida dele. Mais tarde, ouvi da minha mãe que meu pai ligou e disse a ela como estava envergonhado de ter um filho como eu, e que não queria mais nada comigo. Minha mãe tentou defender, mas foi em vão. Ela também recebeu muitas críticas da família do meu pai, que acreditava na história de Gina também, e disse para minha mãe que ela tinha criado um pervertido. Nem consigo imaginar o quão doloroso deve ter sido para minha mãe ouvir essas palavras sobre o filho dela. Claramente, o estrago estava feito e Gina tinha vencido. Gostaria de poder dizer que minha vida começou a melhorar depois de cortá-la, mas não foi assim. Gina e as gêmeas continuaram a me enviar uma enxurrada de mensagens de texto dizendo coisas indescritíveis, e ameaçando que eu deveria ficar longe do meu pai para sempre. Ficou tão ruim que tive que mudar meu número apenas para escapar delas. As coisas não melhoraram para mim mesmo depois disso porque, depois do que Gina me fez passar, eu estava com medo de ficar, ou estar perto de qualquer mulher. Eu tinha medo de ser, novamente, falsamente acusado de algo assim e perder meu emprego e carreira. Eu tinha medo de conhecer alguém ou sair em encontros. Durante tudo isso, minha mãe esteve ao meu lado e acreditou em mim. Passei por episódios severos de depressão e pensamentos perigosos, e minha mãe voou para morar comigo por alguns meses para garantir que eu ficasse bem. Lentamente, minha saúde mental se recuperou e comecei a viver minha vida. Eventualmente, conheci uma mulher maravilhosa chamada Marsha, que trouxe o sol para minha vida. Ela realmente mudou minha vida e minha mãe também a adora. Marsha e minha mãe são tudo para mim, e graças a elas, continuo vivendo com propósito. Avançando para o presente Apenas uma semana atrás, recebi uma ligação de um número desconhecido, pensando que poderia ser da Amazon eu atendi. Para meu choque, era meu pai. Fiquei surpreso ao ouvir sua voz. A primeira coisa que ele me disse foi o quanto senti a minha falta. Tinha passado muito tempo, quase sete anos desde que ouvi falar dele. Ele parecia mais velho. Perguntei como ele conseguiu meu novo número, já que poucos membros da família eu tinham. Mas meu pai evitou a pergunta e me perguntou se eu estava bem. Fiquei em silêncio e então disse a ele para não me incomodar novamente, já que não tinha nada para contar a ele. Foi quando meu pai desabou e começou a chorar. Ele implorou que eu o perdoasse e repetiu o quanto foi terrível ter abandonado seu próprio filho. Minha curiosidade aumentou e esperei que ele se explicasse. Foi quando meu pai começou a dizer como Gina estava traindo ele com seu melhor amigo há alguns anos. E depois que ele a confrontou com provas, ela nem se deu ao trabalho de esconder mais, e disse como estava cansada de ser casada com um homem patético como ele. Gina revelou a ele que só o havia casado por causa do dinheiro dele, e que odiava estar com alguém como ele. Quando meu pai continuou a pressioná-la por mais verdades, ela finalmente admitiu como inventou todas aquelas acusações sobre mim porque também me odiava. E queria toda a riqueza do meu pai para ela e sua filha porque elas mereciam. Como você pode imaginar, meu pai se divorciou dela, e como vivemos em um estado de culpa, ela não conseguiu nada do casamento, mesmo que seus advogados tenham tentado lutar por pensão alimentícia. Meu pai continuou a dizer como esperava se divorciar de Gina para poder entrar em contato oficialmente comigo e pedir desculpas pelo que me fez passar. Ele disse que queria recuperar o tempo perdido para que pudéssemos ter um relacionamento pai e filho melhor. Ao mencionar pai e filho, não pude deixar de rir. Eu disse a ele que ele não era meu pai depois de como rapidamente me abandonou por causa das acusações nojentas de sua esposa. Eu disse a ele que não queria mais nada com ele e não queria que ele me incomodasse novamente. Encerrei a ligação e esperava que ele entendesse a mensagem. No entanto, desde então, tenho sido bombardeado com ligações de meu pai e de sua família, com quem nem falo, dizendo como meu pai sofreu o suficiente e estou tornando as coisas mais difíceis para ele. Me sinto conflituado com suas mensagens. Estou errado por me recusar falar com meu pai depois que ele me cortou por causa de falsas acusações de sua ex-esposa? Atualização 1 Ok, então meu post foi bloqueado, mas espero que esteja tudo bem agora. Eu postei o link e tentei o meu melhor com os espaçamentos. Por todo o suporte e conselhos recebidos, agradeço sinceramente a todos que me ajudaram a enxergar como eu estava. Obrigado. Para explicar um pouco mais, não estou apenas furioso com meu pai por acreditar na minha madrasta em vez de mim, mas também por todos esses anos que ela me tratava mal e ele não fazia nada para me proteger. Eu era criança e ela me chantageava e manipulava enquanto eu ficava quieto. Nunca contei isso a ninguém. Acho que é hora de abrir isso para minha mãe e deixá-la saber exatamente o que passei, já que sei que ela vai entender. Atualização 2 Oi pessoal. Já faz uma semana desde a última atualização para todos preocupados com minha saúde mental. Estou indo bem. Obrigado a todos por serem tão gentis. Agora, primeiro as coisas primeiro. Reservei passagens para minha mãe vir me visitar para que eu pudesse contar a ela e a marcha tudo. Elas já sabiam que algo estava errado comigo. Comecei a contar a elas sobre como meu pai tinha entrado em contato comigo depois de todos esses anos, o que chocou minha mãe. Ela me perguntou por que ele fez isso, e eu disse a ela. Ela não tinha ideia de que ele havia passado por um divórcio e estava furioso com Gina pelo que ela havia feito a todos. Então, contei a ambas sobre como Gina me manipulava quando eu tinha apenas 12 anos. Contei a elas como ela me intimidava quando meu pai não estava por perto, e ameaçava se divorciar dele se eu decidisse contar a ele. Não percebi o que os traumáticos esses eventos foram quando comecei a abrir lentamente sobre todos esses incidentes que aconteceram comigo um por um. Quando terminei de recontar, eu tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Marcha e minha mãe também estavam chorando silenciosamente. Minha mãe imediatamente se levantou para me abraçar e repetiu que eu não deveria ter guardado tudo isso, e que estava tudo bem eu compartilhar isso. Eu chorei por meia hora seguida enquanto minha mãe continuava me abraçando. Marcha também me disse como nenhuma criança deveria ter passado por isso, e que estava completamente bem se eu escolhesse nunca mais falar com meu pai, já que ele deveria ter feito um trabalho melhor me protegendo. Minha mãe concordou, e me disse que não tenho nenhuma obrigação de explicar nada para meu pai porque, quando eu mais precisei dele, ele escolheu acreditar na esposa dele em vez de mim. E a única razão pela qual ele estava me contatando agora, era porque estava sozinho e não tinha mais família sobrando. Foi quando percebi que elas estavam certas. Meu pai talvez nunca tenha realmente me amado porque ele realmente me amasse e conhecesse, ele nunca teria acreditado que eu era capaz o suficiente para fazer as coisas que sua ex-mulher me acusou. Desde então, minha mente está decidida após a conversa. Depois de anos, eu me sinto muito mais leve dizendo todo o meu passado com Gina em voz alta para minha mãe e Marcha. Bloqueei meu pai e continuarei a bloquear qualquer outro membro da família que decida se intrometer na minha vida. Não devo explicações às pessoas que escolheram me abandonar. Atualização 3 Uau! Escrevi este post há 6 meses e não consigo acreditar o quanto minha vida mudou desde então. Quero começar compartilhando algo feliz. Eu pedi Marcha em casamento e ela disse sim. Minha mãe está feliz por nós e estamos pensando em nos mudar para mais perto dela porque as escolas são melhores lá. Ambos podemos trabalhar de qualquer lugar, então faz sentido para nossa futura família. Também comecei terapia, graças aos conselhos das pessoas no Reddit. Isso está me ajudando a me sentir melhor passo a passo. Estou tentando focar nas coisas boas da minha vida, como Marcha e minha mãe. Elas estiveram ao meu lado e sou grato pelo apoio delas. O passado foi difícil, mas estou olhando para um futuro mais brilhante, livre de todas as mentiras e dramas familiares. Seu pai já sofreu o bastante. E quanto ao autor? E quanto ao filho desse pai? O filho a quem ele escolheu cortar relações porque preferiu acreditar nas mentiras de sua esposa narcisista? O pai mostrou por quem se importa e só quer ter um relacionamento com o filho, porque agora não tem mais ninguém. Ele sempre será terrível por não ter acreditado no filho. Ele falhou em enxergar além de todas as mentiras e maltratos que aquela mulher fez ao seu filho por anos e quando seu filho mais precisou dele, ele ficou contra ele. Nada que esse pai faça jamais poderá consertar as coisas. E você? O que achou dessa história? Você acha que o autor deveria perdoar o pai? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado aos membros do canal pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E obrigado aos membros do canal.